O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No final da tarde desta segunda-feira, um caminhão carregado com soja perdeu parte da carga durante uma conversão entre a rua Otávio Job e a Avenida Cisbrasil. O condutor do veículo explicou como ocorreu o incidente. Eu vi o senhor Joaquim Melo carregado com a soja, carregamos ali, e no dobrar aqui, quando dobrei a Avenida, fui pegar o Alimenta Cisbrasil aqui, quando vi o pessoal do posto, foi que me antenava, gritaram, parei, 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 aí já mandaram abrir os braços, mandaram segurar, caminhão segurei, fui ver, era o soja caindo. Caiu muita soja? É, uns 10 sacos aí, por cima uns 10 sacos de soja, podia ter caído mais, mas aí eu parei e segurou. E o que que se deu? Escapou um parafuso ali? Como é que foi? Abriu, abriu uma boca. Abriu uma boca e foi o que aconteceu. Segundo a Brigada Militar, ninguém ficou ferido. A carga foi recuperada sem prejuízos ao proprietário.